Música Quem roubou? Quem roubou? Quem roubou? Você mexeu com todo o rosto, está mexendo com todo o rosto e está quieto, rapaz Estou vendo a tua cara, cara O que é isso? Vocês estão assistindo para a sala que você quer estar fazendo, presidente? Escolha a mão e colar o senador aqui na tribula O senador desse humilde vento Vem aqui e dá a mão com esse cara, nem colar isso que tem Tem que pegar na mão do papai E daí? Vou pegar na mão de quem, rapaz? O que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O senador veio lhe cumprimentar, conversar contigo, rapaz O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Na vergonha? O que é isso? Vamos sentar aqui